O final de semana chegou e a galera não parou de trabalhar não. Os últimos detalhes foram acertados para receber o público em dois dias de muita festa. Olá, Orlando, muito boa tarde. Começa agora a agenda cultural desta sexta-feira e Ribeirão já está acontecendo o Festival Fagulha de Artes Integradas. No sábado, bandas independentes balançaram os estúdios Kaiser de cinema. Teve a banda Grand Model Glasses daqui de Ribeirão Preto com seu Stoner Rock pesadíssimo. A banda Vivendo do Ócio trouxe um pouco de rock'n'roll diretamente da Bahia para as terras Ribeirão Preto. Também teve jazz de altíssima qualidade com o quarteto Pó de Café. Outro grupo daqui de Ribeirão mesmo. É! A banda mineira Porcas Borboletas também agitou a noite de sábado. Além de muita música, o festival contou com a exposição fotográfica Cultura em Fó e as projeções de Juliano Jacobi. Também teve a Biblioteca Fagulha, banquinha com produtos de artistas do Fora do Eixo, mídia-livrismo independente, intervenções cênicas, como a Cia Teatro de Riscos, coletivo Garrafa Verde de Franca, grupo Tertulha. Fia Teatral AGT E o grupo Gita de Capoeira. Não é demais, meu filho? Os batuqueiros do grupo Maracatu Navegante fizeram o chão tremer com seus tambores que agitaram a galera, pondo todo mundo pra dançar. E no domingo, o festival não parou, não, gente! A banda Ribeirão Pretana Miss Lane levou seu rock'n'roll instrumental com a participação da bailarina Ana Luíza Iocetá. Também teve o som pesadíssimo do Anonimetas. Caráter Não se compra, não se arruma, desapego, as pintangas, corpo desacostuma, fácil. Como relacionar com uma pedra? Forte, resistente, ditador de regra, cabreiro. Momento vira rotina, fumaça sufoca quase toda matina. A vida percorre pelo sufoco, afasta um pouco, espera, se é louco, se é louco. Se é o próximo, a vaga na rua, a ancestralidade não abandona quem disserta, forma tutua. Tô firme pra guerra, quantos pagarão de acerto na vida real, só erra, é fera. Humildade é mato, pensar três vezes antes de cuspir num prato, num trato. Tô fora, família, bora, busca o tempo que não está perdido. Chegou a óculos. Se teve reggae, reggae, com a banda paulistana, veja a luz. Pois nela temos que batalhar, para conquistar o mar, para conquistar o amor. E pra fechar o festival, Benegão, os seletores de frequência. Gostou? Então prepare-se, porque no ano que vem tem mais. E aí, galera? Esse vídeo que vocês acabaram de assistir faz parte do programa Fuligem no Ar, exibido pelo Canal 20. Então anota aí, ó. Todo domingo, a uma e meia da tarde. E se você não é de Ribeirão, ah, não fica triste, não. Dá pra acompanhar a programação ao vivo pelo www.canal20.com.br E se você gostou do vídeo, então se inscreve no nosso canal. Clicando aqui em cima, ó. Falou, rapaziada! Valeu! Ah, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...